E ele acabou de chegar o meu convidado pra lá de especial, nessa segunda, começando, começando com o convidado ilustre. E vamos lá, quero perguntas de vocês também, viu? Sejam bem-vindos, todo mundo comigo na live do Bom Fim. Boa noite, meu convidado! Salve! Beleza, tudo bem? Tudo jóia, meu querido! Muito obrigado por aceitar o convite do Bom Fim, por abrir seu espaço, compartilhar sua internet. Muito obrigado! Valeu, valeu! É um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos lá que eu vou apresentar o meu convidado pra lá de especial, nessa segunda-feira. Ele é ator, redator, escritor, roteirista, apresentador, humorista e botafoguense. Seu humor pode ser visto na TV, no cinema e também na internet. Dentro do clássico Cacete Planeta Urgente, interpretou vários personagens. Como esquecer o famoso Chocolate Cumprimenta? Que saudade das organizações tabajara! Seja por trás das câmeras, na frente das câmeras, atuando com os amigos de cena, ele é puro sucesso! Senhoras e senhores, hoje comigo, o meu, o seu, o nosso, Hélio de la Penha! Ô, coisa boa! Salve, salve! Nossa, é muita coisa aí, cara! Pô, dá uma reduzida! E eu tentei resumir, 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 resumir! E vamos lá! Hélio, todo mundo lembra do clássico Cacete Planeta Urgente, mas o Hélio surge muito antes do Cacete Planeta Urgente. Eu investigando, mergulhando um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua vida, vem lá em 87, o Vander Gleiston Show, que você foi redator, 88, 90 e 92, TV Pirata, e você começa bem antes com a revista do Cacete, até ir pra TV com o clássico Cacete Planeta Urgente. Correto? Quase correto! Conta tudo pra gente! Não, é... A gente começou fazendo uma revista Cacete Popular, um jornalzinho Cacete Popular, na faculdade ainda, eu, Beto Silva e o Madureira, depois a gente chamou o Cláudio Manuel e o Bussunda, fizemos jornal ainda durante um período, depois a gente fez a revista Cacete Popular, aí essa, que já foi no esquema mais profissional, distribuída nacionalmente, em banca e tal. Antes disso, a gente vendia de mão em mão, super amador. Isso foi, enfim, a gente lançou em 78, em 87, a gente lançou a revista, em 88, nós fomos convidados para ser redatores do TV Pirata, tá? Eu não participei do Van der Gleison Show, o Van der Gleison Show foi feito pelo Hubert, Reinaldo e Marcelo Madureira. Foi feito pela turma do Planeta Diário, com participação do Madureira. E eu só assisti o Van der Gleison como vocês, aliás, achei bem bacana, bem divertido. Bacana. E aí nós vamos para o clássico do Cacete Planeta Urgente, que aí começa em 92, e você atuando e você também sendo redator. Praticamente 18 anos de Cacete Planeta Urgente no ar. Um clássico. Um dos humorísticos mais premiados, um dos humorísticos até hoje mais lembrados. Fala para a gente como foi o início, como foi a reunião. Opa, agora nós iremos para a TV, TV Globo, a maior emissora do país, levar esse humor. O que nós vamos apresentar nesse horário nobre para a família brasileira? Isso não foi assim um salto, né? Foi tudo bem gradual. Porque a gente já estava na Globo como redator do TV Pirata, né? E quando a gente começou a fazer o TV Pirata, a escrever o TV Pirata, a gente se juntou ao Planeta Diário. Na verdade, recebemos um convite de um produtor chamado Paulinho Albuquerque, um cara muito importante na nossa carreira, porque ele era um produtor musical, ele tinha uma programação numa casa noturna chamada Jazz Mania, e ele, às segundas-feiras, estava sem agenda. E aí ele resolveu convidar a gente para fazer um show lá. Ah, junto a vocês do Caceta, com o pessoal do Planeta, vocês podem fazer um show. A gente pode chamar de fazer show como? Pô, a gente não está fazendo show, não sei o quê, a gente só escreve. Aí começamos com a ideia, começamos a conversar sobre essa possibilidade. E um dos caminhos seria fazer um show de esquetes, como depois foi o Terça Insana, né? Sim, sim. Só que como a gente escrevia para os grandes atores da comédia brasileira, né? Que era Regina Cazé, Luiz Fernando Guimarães, Cláudia Raia, Marco Nanini, entre vários outros, Neila Torraca e tudo. Enfim, a gente achou que ia ser desvantajoso para a gente competir a gente contra a gente mesmo, ou seja, a gente escrevendo para eles e escrevendo para a gente íamos tomar uma certa goleada na interpretação. Então fomos para um outro caminho, a gente foi para o caminho de uma banda de música, banda de música de humor, não eram parólias, eram músicas originais. Convidamos o Muxebabe, que é um maestro, enfim, um músico, amigo nosso, ele fazia as melodias em cima das letras que a gente criava, entendeu? E o show foi um sucesso. E esse show foi assistido por muitos artistas e tudo, executivos da Globo e tal. E foi nessa época aí que o Boni assistiu o nosso show e viu que além de redatores a gente tinha um potencial para estar na frente das câmeras. A gente fez um teste em 1990, um teste para lá de arriscado que a gente foi convidado para ser a atração do carnaval de 90, a gente entrava entre a transmissão das escolas para entrevistar celebridades. Isso era uma completa novidade, isso não existia como humor, era um modelo que existia só no jornalismo e que a gente trouxe para o humor. A gente botou um produtor para convidar as celebridades, atores, gente do carnaval, jogador de futebol e tudo, eles iam chegando e a gente ia entrevistando eles. Obviamente que a gente se preparou para isso, não era um improviso completo. A gente tinha lá, a gente passou durante mais de um mês elaborando perguntas para se tiver um jornalismo de futebol. Era ali toda uma equipe de vocês que atuavam e também eram os redatores. Existia uma certa... Opa, você fica mais com o lado da política? Não, não. O Lano fica mais com a parte do entretenimento, da novela? Tinha meio que uma divisão? Ou todo mundo fazia tudo? Todo mundo fazia tudo. A gente trabalhava numa mesa quadrada, os sete. A parte da manhã era justamente trazendo material, trazendo ideias e tal, e o que vai ser e tal, quais os assuntos que a gente podia abordar. E aí jogava um assunto na mesa, todo mundo participava, dava o seu palpite. Um de nós ia anotando quais eram as ideias básicas. Aí, na parte da tarde, a gente dividia as anotações em três grupos. E esses três grupos iam desenvolver os quadros. Entendeu? E a gente não tinha interferência na escalação dos personagens. Justamente a gente tentava evitar ao máximo situações que pudessem gerar atrito entre a gente. A gente deixava, lógico que havia discussões, discussões acaloradas, porradaria, enfim. Mas a gente preservava isso. O programa, ele tinha que ter o espírito do coletivo, o espírito do grupo. Então, os diretores, como o Rubens Camelo, o Zé Lavini, que era o diretor geral, o Carlinhos Diegues, eles, na reunião de produção, é quem decidiam quem ia fazer que papel. A gente achava que se a gente puxasse esse tipo de decisão para dentro do grupo, aí sim poderíamos ter problema, poderíamos ter ciumeira, enfim, um achar que está sendo prejudicado por outro, enfim. E isso poderia dar problema mais lá na frente. Entendeu? Então, a gente sempre teve essa atitude de trabalhar no coletivo, sabe? Isso deu essa longa vida ao grupo. Quem surgiu com esse tipo de humor foi o Cacete Planeta. Depois do Cacete Planeta surgiram outros, né? A gente pode citar aí o Pânico, o CQC, até hoje tem, acho que na Rede TV, o Encrenca, mas o Cacete Planeta foi aquele que iniciou, aquele que começou com esse tipo de humor que até hoje é lembrado. E eu separei aqui na nossa pauta uma perguntinha que a Liliane, a minha cunhada, acabou de perguntar exatamente o que eu tinha colocado aqui. Se o Cacete Planeta estivesse no ar hoje, a existência do politicamente correto atrapalharia, de certa forma, a proposta do programa se hoje o Cacete Planeta estivesse no ar? Teria que ser repensado, Hélio Della Penha? O negócio é o seguinte, o programa que fica no ar durante 18 anos, ele era repensado constantemente. O programa do Cacete Planeta Urgente de 2009, ele era completamente diferente do Cacete Planeta Urgente de 1992. Entendeu? Então, o fato de pensar o programa, ele era sempre repensado. Ele era pensar de acordo com as circunstâncias daquele momento, o que estava fazendo sucesso, qual era a graça daquele instante da sociedade. Então, obviamente, que a gente estaria pensando, a gente não estaria fazendo em 2021 o mesmo programa que fez em 2010. Entendeu? A gente estaria, sim, repensando ele. E, obviamente, que essa questão do politicamente correto, ela seria levada em conta também. Entendeu? Agora, o que as pessoas hoje muitas vezes não compreendem é o momento de 92. Em 92, nós estávamos há poucos anos do fim de uma ditadura militar, onde nada podia, absolutamente nada podia. Tudo era proibido, tudo era um problema tal. Então, o TV pirata com o Cacete Planeta, eles chegaram metendo o pé na porta, arrombando, buscando novos limites. Entendeu? Então, experimentando, vendo o que ia dar certo, o que não ia, o que a sociedade curtia, o que não curtia. Enfim, a gente tinha esse espaço. Hoje, a situação é outra. Entendeu? A democracia consolidada, você tem outros, você tem meios de dialogar com o autor, com o criador do que você está assistindo. então, obviamente, que isso acaba interferindo no produto final. Entendeu? Então, obviamente, que a situação que a gente está vivendo, ela seria levada em consideração. Isso que você está falando, Diogo, é muito parecido com a pergunta que faziam. Poxa, mas o que falavam assim, não, mas o Pelé, ele se deu muito bem na Copa de 70, nos anos 60, que o futebol era mais lento, hoje em dia ele não ia se adaptar. Eu tenho minhas dúvidas se o Pelé, se ele tivesse 25 anos hoje, em 2020, entendeu? Se ele não seria o genial Pelé que ele sempre foi, sabe? Ele, obviamente, teria o mesmo preparo que todos os jogadores que tem hoje, teria as mesmas condições que eles têm, sendo que ainda vinha com o seu talento que é o seu DNA. obviamente que ele ia jogar de acordo com o futebol que seria jogado hoje. Ele não ia chegar lá com o seu meião cinza, entendeu? E ficar ali esperando a bola chegar no meio de campo. Eu acho que ele teria uma atitude diferente. Assim é o caceta. Sem dúvida. Se a situação fosse hoje, a gente estaria de acordo com o que está se vivendo hoje, né? Maravilha! Liliane colocou ótima resposta. obrigada! E é o que a gente agradece. Liliane está aqui conosco. Vamos lá para a pergunta da galera. Maicon Rosa. O Elio nasceu na Penha e por isso o nome Dela Penha? Exatamente. Eu nasci na Vila da Penha e resolvi homenagear o meu bairro trazendo ele para o meu nome. Dando também uma identificação, né? Uma identificação do subúrbio. Enfim, o suburbano era uma figura rara no meio artístico, né? Então, achei que trazer isso, trazer o meu orgulho suburbano ia contribuir para o humor do caceta. Daqui a pouco, galera, chegou um turista americano querendo saber quanto que era o programa. E qual foi a sua reação? Eu falei que completo era R$100,00. Ele achou caro. São coisas que só acontecem no mundo artístico. Olha só a galera comentando aqui. Muito bom, muito bom. Me diga, no meio dessas imitações todas, já teve algum artista político, personalidade, que ficou chateado e não gostou, ficou aborrecido com alguma das imitações? Na verdade, os artistas ficavam muito chateados quando não eram parodiados. Entendeu? Esse que era o problema. Quando o Caceta e Planeta fazia paródia de uma novela e um determinado personagem não aparecia na nossa paródia, aí sim o cara esperava a gente chegar lá no Projac e falava pô, por que que tá havendo, cara? Minha personagem não aparece na paródia de vocês, não sei o quê. Então, quer dizer, havia o inverso, sabe? De pessoas que queriam. O que houve de reclamação nunca foi do artista e sim já teve autores de novela que não gostavam que a gente fazia, que a gente brincasse com a novela deles, né? que eu me lembro Benedito Rui Barbosa que fez a novela Pantanal na Rede Manchete. Sim. O Rei do Gado. O Rei do Gado. Como é que chama? Terra Nostra. Terra Nostra, tal. Ele realmente não gostava que a gente brincasse com as novelas dele. E isso começou quando ele fez a novela Semelhança. A novela Semelhança. Não. A novela se chamava Esperança. A novela Esperança, ela aparecia muito com a novela Terra Nostra. e ela veio logo depois do clone. É verdade. Entendeu? E aí a gente fez a paródia chamando de Semelhança. A novela que não é o clone, mas era o clone da outra novela. Puta! Aí ele ficou. Aí ele não curtiu. Definitivamente não curtiu. E parece que quando não curte dá mais graça. É. Mas aí nesse caso ele foi na diretoria e pediu para que a gente não fizesse a paródia. A gente foi obrigado a acatar a ordem da diretoria. Entendeu? Depois tivemos um outro problema também por acaso com uma outra novela. não lembro se era se era dele ou se era das filhas dele. A novela Estrela Guia que era estrelada pela pela Sandy. Ah, eu lembro. Uma novela das seis que a Sandy fez. Eu lembro. Exatamente. E a Sandy na época ela tinha dezesseis anos se eu não me engano. E tinha toda aquela história Ah, a Sandy ainda é virgem. Sandy ainda é virgem. Não sei o que e tal. Então a gente a gente parodiou a Estrela Guia com a Estrela Virgem. E aí deu problema. Mais uma vez teve um problema o Chororó foi lá na diretoria pediu pelo amor de Deus pra gente não fazer uma coisa dessa. Chorou lá e tudo. Enfim, o Chororó chorou. O Chitãozinho chitou. Foi um desespero total. Isso vocês só ficam sabendo na live do Bonfim, hein? Opa! E vamos falar de uma saudade Hélio de la Penha. Como foi a notícia da morte do Buçunda? Como que isso surgiu pro grupo? como foi depois ter que tocar o programa sem o Buçunda? Que também era uma referência não só pra vocês mas pro brasileiro todo de humor, né? Ele também era extremamente importante para a TV brasileira. Fala um pouquinho pra gente. Eu tava na Alemanha. Eu, Beto Silva e o Cláudio Manuel estávamos na Alemanha junto com o Buçunda. A gente tava cobrindo a Copa de 2006 e a gente tava muito feliz uma excitação tremenda porque fazer o programa em Copa do Mundo é uma coisa maravilhosa que juntava o humor com o futebol duas coisas que a gente gostava tanto, enfim. E o Buçunda ele tinha aquela questão da obesidade enfim pressão alta hipertensão e tudo mais mas ele vinha se cuidando tava tentando se cuidar ali e tal mas ele começou a se cuidar tarde demais ele já tava com já tinha um peso muito muito alto enfim então havia uma uma situação muito uma saúde muito debilitada né por conta dessa de toda essa questão mas ele não percebia sabe ele na verdade era um cara sempre muito otimista sempre alegre sempre feliz e tal e a gente beleza o cara tá gordo mas não tem problema beleza e tal só que a situação foi mais grave ele um dia um determinado dia ele começou a passar mal até numa pelada que a gente tava jogando ele falou que não tô legal ele falou que tinha comido muito e na Alemanha a comida era muito pesada o ritmo da o ritmo da das gravações era muito era muito intenso então a gente não tinha muito como ah fazer uma uma dieta balanceada a gente comia na rua comia sanduíche cachorro quente na rua tomando chopp e o cachorro quente na Alemanha era maravilhoso então a gente comia muitos frios e tal e acho que ele aí ele se descuidou ele se descuidou e tal nessa pelada ele começou a passar mal a gente achava que de fato era alguma coisa digestiva que ele falou não tô legal não tô legal tal enfim a produção quando a pelada acabou já tava de noite ficou preocupada falou pô Busson você não tá com uma cara boa e eu achando que era realmente um problema de problema digestivo lá o cara come pra caramba enfim mas ele na verdade já tava passando mal entendeu e aí ele passou a noite toda tendo pequenos infartos até que acordou na manhã seguinte apavorado com a situação e infelizmente não resistiu foi uma coisa foi um choque enfim uma coisa uma bomba atômica que estourou na nossa na nossa mão ali a gente cancelou o resto da da temporada na Alemanha voltamos pro Brasil isso foi na véspera do meu aniversário foi dia 17 de junho o dia que ele que ele morreu a gente veio naquele mesmo dia e no dia do meu aniversário foi o velório dele uma multidão se reuniu no clube do Flamengo eu tive que entrar no Flamengo pelo amor de Deus coisa que que a minha religião não permitia eu pedi pedi licença a São Garrincha tive que ir lá mas o Brasil inteiro naquela promoção a gente quando a gente chegou é que a gente começou a perceber o tamanho do impacto daquela notícia porque na época não tinha redes sociais não era esse frisson como é hoje não tinha redes sociais então a gente teve condição de segurar a notícia para os jornais e tal a tempo de alguém aqui no Rio ir na casa da Angélica a viúva do Bussunda para dar a notícia para que ela não soubesse por e-mail ou por um outro e-mail ou pela televisão alguma coisa assim então a gente depois que a gente deu a notícia para ela é que a coisa começou a ser divulgada e obviamente que para o grupo foi um impacto enorme tanto profissionalmente quanto do ponto de vista pessoal o Bussunda era muito meu amigo Bussunda era padrinho de um dos meus filhos a gente viajava junto as famílias estavam sempre em contato então era uma grande irmandade essa falta que o Bussunda fez na vida pessoal chegou a ser maior do que a que ele fez na nossa vida profissional na vida do grupo a vida artística entendeu mas ele era uma figura fundamental para o povo brasileiro ele era a cara do cacete planeta porque ele tinha tinha uma cara de humor tinha uma cara de piada tinha aquela cara que você já olhava e já dava vontade de rir então foi uma situação muito triste e também assim que aconteceu a gente estava em prantos a foto que saiu do grupo com o grupo todo chorando que foi um choque para o Brasil que sempre nos associou a gargalhada a alegria de repente estava aquela aquela cara pesada de todo mundo chorando e sem saber para onde ia mas o Bussuna morreu em 2006 o programa Cacete do Planeta Urgente foi até 2010 em 2012 a gente voltou com o Cacete do Planeta Vai Fundo e só aí que a gente que o o grupo parou de trabalhar na televisão então quer dizer depois da sua morte ainda tivemos uma sobrevida de seis anos em conjunto temos trabalhos individuais acontecendo o próprio Cláudio Manuel vai lançar um documentário sobre o Bussunda agora em junho eu estou com um filme que foi inspirado no meu no meu livro Vai na Bola Glanderson um filme chamado Correndo Atrás onde eu faço uma atuação mas o filme é estrelado pelo Ailton Graça Juliana Alves e dirigido pelo Jefferson D eu fiz o roteiro faço uma participação e participei da produção desse filme esse filme já circulou nos festivais tanto no Brasil quanto no mundo e agora está chegando para ser lançado comercialmente no Brasil eu espero que esse ano isso aconteça ele teve alguns percalços até por conta da chegada do Bolsonaro ele começou a detonar a Ancine enfim logo depois veio essa pandemia e a gente ficou sem espaço para lançá-lo comercialmente agora a gente está se organizando para lançá-lo exatamente então vamos aguardar e acompanhar inclusive o canal também que o Hélio falou é bem interessante jogar lá eu dei uma olhada e tem perguntas aqui da galera vamos lá olha Hélio Della Penha tem galera em Amsterdã de olho na nossa live maneiro estão na madrugada lá porque lá já está muita tarde é a galera da insônia é o pessoal do Amsterdã podia até inclusive nos dizer que horas tem aí é verdade o Caceta e Planeta fez uma linda homenagem aos 10 anos sem busunda muito linda por sinal com a presença de jogadores do Flamengo ela é muito show olha só o Iquadro está perguntando Hélio você prefere trabalhos na TV no teatro ou no cinema ou tudo e também na escrita porque escreve muito bem fala pra gente olha é cara cada 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 área dessa é uma situação diferente eu gosto de fazer qualquer coisa que apareça eu curto fazer sabe mas eu acho que o o meu DNA está no texto sabe escrever desenvolver os quadros e tudo então isso que eu eu gosto muito desse desse momento entendeu de estar em casa escrevendo as coisas eu curto bastante olha só meia noite e cinquenta da madrugada em Amsterdã não está tão tarde assim não está tão tarde é não não deixa uma criança o Hélio está aqui falando Hélio ou melhor Antônio Hélio boa noite meu amigo quando tu vem para Recife para nadarmos aqui nas praias de boa viagem olha só praia de boa viagem praia de boa viagem eu acho que eu tenho medo de andar no calçadão e um tubarão vir e pegar olha eu não sei se é uma boa poxa mas olha lá o Antônio você aí do Pernambuco tanto lugar bom para tu me convidar vamos nadar em porto de galinha vamos nadar em carneiro esqueça esse negócio de praia da boa viagem vou lá mesmo sabe é muito bom não me convide nem para andar no calçadão já falei aquelas placas já assustam Maria Milha assisti ao stand-up na Lapa no início de 2019 foi muito legal olha só a galera aqui olha então isso aí é o grupo coisa de preto que é um grupo formado só por comediantes pretos e a maioria de São Paulo a gente fez muito show em São Paulo eu ia para lá fazer show e tal e aí fizemos algumas vezes aqui no Rio uma delas foi justamente esse stand-up na Lapa que foi muito bacana foi bem divertido mesmo e uma pena com essa história da pandemia os shows pararam eu estou completamente enferrujado completamente fora de forma de palco porque esse negócio do stand-up você tem que estar exercitando para ficar em cima do laço e agora ficar desde eu não faço um show desde início do ano passado é teoricamente a pandemia começou no Brasil em março do ano passado março de 2020 então março um pouquinho em março ainda em março antes da pandemia começar eu fiz um show com a galera do Comédia em pé e logo depois a gente parou ficou zerado no dia 20 de novembro dia da consciência negra eu fui a São Paulo e fiz um show com o pessoal do Coisa de Preto mas enfim é difícil complicado você sabe tem restrição de público sabe a divulgação fica fica uma fica uma comprometida a galera tá com medo de sair todo mundo com medo chega como deveria exatamente exatamente sabe então quer dizer eu tô esperando essa pandemia acabar inclusive o próprio Caceto Planeta tava fazendo uma uma turnê comemorando seus 30 anos de carreira sim e a gente tinha começado no segundo semestre de 2019 estávamos preparando uma uma turnê pra 2020 começaria justamente em abril nossos shows e tivemos que abortar tudo né enfim não tivemos condição de fazer essa essa comemoração uma pena uma pena mas vamos acreditar que a gente vai voltar e vai ser logo inclusive até a Patrícia tá perguntando aqui última pergunta hein vou fechar a da Patrícia acaba logo pandemia para a gente voltar a viajar qual foi a viagem mais legal com os cacetas fala pra gente Hélio de la Penha olha eu fiz viagens muito legais com os cacetas é a mais triste sem dúvida foi a viagem da Copa do Mundo de 2006 mas antes disso a gente se divertiu bastante fui ao Caribe fui ao México Estados Unidos com toda os Estados Unidos teve uma viagem muito bacana que fomos todos normalmente não era assim a viagem você escalava dois cacetas três no máximo sabe em Copa do Mundo às vezes iam quatro ficavam três iam três ficavam quatro mas uma viagem a Nova York em 99 fomos todos os cacetas incluindo a Maria Paula foi bem divertido agora a viagem que eu guardo com uma mais bacana foi uma viagem à Antártida ao Polo Sul eu e o Marcelo Madureira fomos contar a piada mais longe do mundo então a gente foi até lá mais gelada é aí a gente visitou as estações científicas a estação do Brasil enfim conhecemos as outras estações fizemos piada com o Leão Marinho com com o Elefante Marinho toda a família Marinho né entendeu que a gente estava já conhecia uma parte foi conhecer outra é exatamente já conhecia aqui os patrões aí fomos lá ver os parentes mais distantes enfim né foi uma viagem espetacular e a gente teve o apoio da Marinha Brasileira ficamos é a gente ficou hospedado no navio da Marinha o navio Ari Rongel e foi uma experiência incrível foi bem bacana que bacana Patrícia tá aqui agradecendo uau que gelada adorei obrigada e o Fabiano Comediante a voz do nosso Chico Anísio parabéns Diogo você é um ótimo entrevistador te admiro cada dia mais eu também te admiro meu querido bacana demais mas pra gente fechar Hélio Dela Penha você acha que quando tudo isso passar essa galera toda que está aqui conosco que é a galera que vai assistir essa live depois vai estar mais sedenta com vontade de teatro de cinema e nós vamos lotar tudo vamos lotar teatro e cinema porque estamos com vontade de arte você acha que vai acontecer um movimento cultural muito mais forte? com certeza com certeza eu acho que tomando as duas doses o Brasil estando imunizado eu acho que a cena cultural vai ferver porque a demanda reprimida está enorme acho que não só a cena cultural como restaurantes acho que shoppings vão lotar acho que enfim as pessoas já estão de saco cheio de estar presas em casa entendeu? mas não tem outro jeito a gente tem que ficar aqui temos que segurar a nossa onda a gente tem que se cuidar prestar atenção em todos os protocolos de vez em quando rolam umas gravações né mas sempre muito com muito zelo com muito sabe hoje mesmo eu fiz um exame de um exame de covid para fazer uma gravação do que história é essa por chá devo gravar agora essa semana e em breve vocês vão ver aí algumas histórias que eu tenho para contar bacana 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 Hélio Dela Penha o Bom Fim quer saber toda semana eu escolho uma das lives para poder passar na tv carioca.net que é uma emissora que passa pela internet é sábado às 9 horas da noite essa nossa live está autorizada para a gente passar no próximo sábado sim ou não Hélio Dela Penha pelo amor de Deus por favor coloca isso lá urgente entendeu a galera vai curtir muito aqui meu amigo Antônio Queiroz está falando aqui além da volta cultural tem a volta da pelada do caceta de fato tem uma peladinha que acontecia religiosamente toda sexta-feira às 9 horas da manhã entendeu ia de 9 às 11 uma pelada já religiosa e que a gente teve que parar o Antônio Queiroz ele está falando isso porque ele é um dos um dos jogadores aliás um grande zagueiro um grande armador também um cabeça de ar ali bem esperto e a gente está com saudade estamos com saudade já está há um ano quase um ano e meio sem jogar bola eu acho que vamos completar talvez não sei se tinha que completar dois dois anos porque eu já tomei a primeira dose tem uma galera essa pelada tem uma turma da terceira idade eu acredito que no segundo semestre já estaremos todos vacinados e voltaremos hein Antônio se preparem Antônio vamos voltar para isso e em breve também o Antônio também é meu grande parceiro de samba então a gente costuma ir nas rodas de samba por aí costumamos ir juntos a Xerém na casa do Zeca Pagodinho e isso tudo está parado mas vai voltar vai voltar e vem vacina e vacina sim hein pessoal que está nos assistindo Hélio Dela Penha eu só tenho a te agradecer obrigado pela sua disponibilidade por aceitar o convite do Bonfim abrir seu espaço abrir seu coração compartilhar sua internet conosco sempre fui fã do Cacete Planeta e do Hélio Dela Penha agora muito mais muito obrigado de coração e que tudo isso passe logo para poder a gente prestigiar o seu stand-up as suas novas produções porque estamos sedentos de bom humor humor de qualidade humor do Hélio Dela Penha muito obrigado muito obrigado enquanto isso enquanto a gente não volta vocês podem me seguir aqui o arroba lapena e seguir também a minha biblioteca biblioteca arroba biblioteca lapena que é uma biblioteca comunitária que está situada no complexo do Caju dentro da associação associação deixa eu ver fica no complexo do Caju na associação a arte salva associação filantrópica a arte salva e está com um acervo bem bacana em breve quando as coisas voltarem a gente vai ter atividades presenciais mas no momento você pode acompanhar a live e sugestões de livros e tudo que estão rolando no instagram arroba biblioteca lapena então arroba lapena o meu perfil e biblioteca lapena a biblioteca tá bom mesmo no youtube tem lá o canal do cacete planeta pra quem quer correr pro youtube pra poder dar umas boas risadas e aproveitar pra convidar a galera pra minha live de amanhã o convidado é tuca andrada o ator e diretor tuca andrada o belissário da novela amor de mãe amanhã às nove horas da noite hélio pela penha um grande abraço um abraço uma boa semana valeu valeu um abraço um abraço Fabiano Léo Gama Antônio Rubens todo mundo aí valeu gente obrigado aí Diogo valeu valeu